Fala pessoal do canal de Sovereiro Abel, beleza? Hoje eu vou ensinar, hoje vamos fazer um desafio Desafio de que Abel? Vamos fazer o desafio de fazer a barba Quanto tempo leva pra se fazer a barba com uma maquininha? Com esta maquininha? Simples, nenhum segredo, nenhum mistério, não é mágica Você vê que não tem nada Ela não é wi-fi Uma maquininha de barba, né? Pra barbear Vamos ver quanto tempo eu levo pra fazer a minha barba Barba é o modo de aparar os pelos da cara Vamos lá? Então vamos lá Já estamos em 40 segundos de vídeo Vamos lá Eu vou começar agora Um, dois, três e já Vamos lá Esperar dar um minuto Aí vocês, falando nisso pessoal, já dá um joinha aí Dá um like nesse vídeo E se inscreve no nosso canal aí Que vai ter muita coisa legal, tá bom? Então vamos lá Um minuto e dois Valendo! E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. É praticamente um minuto e pouquinho. Tenho que fazer contagem depois. Mas olha como ficou. Foi diferente, né? Também mal feito. Tem alguns pelinhos na cara ainda. Mas isso aqui é muito bom. Maquininha. Fazer a barba. Entendeu? O cabelo cortadinho. Legal. Os orelhas de abano. Orelhão de abano. Legal. Corta o cabelo hoje. Ficou legal. Gostei. Agora fiz a barba rapidinho. Deu uma tirada de pelo de cara. Carinha nova. E quem gostou desse vídeo. Curte aí. Coloque um comentário aí. Sei que você gostou. É bem legal. Dinâmico. Eu desafio você a fazer a barba. Fazer a barba com a maquininha rapidinho. Você coloca na descrição em quantos minutos você consegue fazer a barba. Você inscrito. Você tá vendo esse vídeo aí. Em quantos minutos você consegue fazer a sua barba. Eu fiz. Claro que ela não tava. Não tava aquele negócio estilo. Enéas. Mas tava. Tinha um espelho na minha cara. Eu fiz em menos de um minuto e pouquinho. E você. Em quanto tempo você faz. Esse é o desafio, tá pessoal. Fazer a barba com a maquininha. Ó. Tá bom? Curte o canal do Xavier Abel aí. Um abraço pra todo mundo. E vamos lá. Bora lá. Tá bom? Abraço. Curte aí. Dá seu joinha. Se inscreve no nosso canal. E bola pra frente. Tchau, tchau pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.